Olá, ser desperto! Aqui é o professor Bruno Marques falando. Afirma comigo, vai colocando aí nos comentários. Eu me abro para receber bênçãos que eu jamais imaginei. Sejam muito bem-vindos para mais um ritual poderosíssimo para a sua prosperidade. Você que está chegando aqui agora, lembre-se de deixar o like no vídeo, é muito importante você deixar o seu like e você se inscrever no canal. Então vai participando dessa prática comigo e você pode colocar aqui nos comentários agora, escreve aí de qual cidade você está falando. Então vamos começar respirando profundamente. E no trabalho de hoje, nós vamos trabalhar com o chakra que rege as nossas emoções. O nome desse chakra é Swadstana. Estamos falando, na verdade, do chakra sexual e a cor desse chakra é laranja. Esse chakra também é conhecido como chakra umbilical. Só que aqui nesse ritual, nós vamos trabalhar com ele mais especificamente na relação com o dinheiro, na prosperidade. Você deve estar vendo algumas imagens aí na tela. Você vê aí na tela o símbolo desse chakra sexual e a cor dele é laranja. Você deve estar vendo uma outra imagem aqui que mostra o corpo humano e a localização desse chakra. Esse chakra, quando ele está em equilíbrio, ele vai ativar em você, quando ele está funcionando bem. Criatividade, autoestima elevada, prazer pela vida, alegria, libido e o desejo de se expressar no mundo de forma saudável. Agora, quando esse chakra está em desequilíbrio no seu corpo, quais são os sintomas que podem aparecer? Excesso de dúvida, ceticismo, um sentimento de culpa, de medo, euforia, orgulho, desânimo, medo de se relacionar com o mundo, de colocar a cara no mundo. E até mesmo sim, quando você está com esse chakra, com essa energia desequilibrada, isso também pode trazer descontrole financeiro. Então, todas essas energias que estão em desequilíbrio, elas devem ser limpas do seu campo vibracional. Vamos fazer respirações profundas. Vamos trabalhar em cima desse chakra. Lembrando também, eu vou deixar aqui no card, quem ainda não fez a ativação do chakra raiz, é importante que você faça também. Pode fazer depois que você terminar esse. Eu vou deixar aqui no card, para que você também depois possa fazer a harmonização do primeiro chakra. Mas pode fazer esse daqui agora. Então, respirando profundamente. Vamos invocar agora a luz laranja. Você vai imaginar agora que todo o seu corpo é preenchido por uma luz laranja. Pode ser a mesma cor que simboliza o chakra. Respira. Todo o seu corpo é preenchido, inundado, por essa cor laranja. Imagine que circula pelo seu corpo uma água na cor laranja. Você pode imaginar agora que você bebe uma água na cor laranja. Imagine que você está bebendo água e transforme essa água na cor laranja. Bebendo laranja, bebendo laranja. E toda essa água laranja circula por todo o seu corpo. Essa luz laranja, que é a cor do chakra sexual, vai circulando por todo o seu corpo e vai nutrindo todas as suas células, órgãos e tecidos. A cor da tangerina. E você vai sentir agora que essa energia, ela fica muito forte numa parte específica, que é onde está localizado esse chakra. Você pode imaginar todo o seu corpo sendo banhado pela luz laranja. Mas você vai imaginar que a dois dedos abaixo do seu umbigo, essa energia fica ainda mais forte. Circulando a energia no seu chakra umbilical ou sexual, é a mesma coisa, que está a dois dedos abaixo do seu umbigo. Vai se concentrando nesse ponto de energia. Você pode utilizar a imagem que está aí na tela para você localizar esse ponto. Respira profundamente. Leve a respiração para esse centro de energia. Leve a respiração para o chakra sexual, que fica a dois dedos abaixo do umbigo. Respira profundamente. Isso. Seu chakra vai se harmonizando. Vá intencionando que esse chakra funcione para você em perfeita ordem e equilíbrio. Agora vamos utilizar as afirmações. Você que já colocou a sua cidade, que já afirmou, eu me abro para receber bênçãos que eu jamais imaginei. Mantenha-se nessa sintonia, levando a respiração para o seu chakra sexual a dois dedos abaixo do umbigo. E agora você vai afirmar. Eu aceito e recebo prosperidade, vitalidade e criatividade. Eu aceito e recebo prosperidade, vitalidade e criatividade. Eu aceito e recebo prosperidade, vitalidade e criatividade. Coloca aí nos comentários também. Respira. E agora vamos fazer um código sagrado de agesta muito poderoso para ajudar você a se libertar dos pensamentos de culpa. Entre outras emoções que estão associadas com a culpa. A partir de agora você é livre para ser tudo o que você quiser. E está tudo bem. Sem nenhuma culpa. Respira profundamente. Vamos fazer o seu código sagrado para liberar a culpa. E depois fazemos a afirmação. Você pode repetir comigo mentalmente. Ou se preferir em voz alta. 339, 339, 339, 339, 339. 339, 339, 339, 339. 339, 339, 339, 339. 339, 339, 339, 339, 339, 339. Respira profundamente. Agora vamos fazer uma afirmação de muito poder. Afirma comigo. Pode colocar nos comentários. Essa afirmação é de Marcela Dutra. Gratidão. Continua respirando profundamente. Sinta-se livre para prosperar. Não há nenhuma culpa. Tudo bem você desejar ter e fazer mais dinheiro e ser uma pessoa mais próspera. Toda essa prosperidade que você está buscando simboliza a sua mudança, a sua transformação. Então está tudo bem. Você se abrir para uma nova visão de mundo. Muito bem. Já ativamos o código sagrado para liberar a culpa. Você pode fazer esse código sempre que você quiser, inclusive todo esse ritual. E agora nessa força da luz laranja, honrando esse centro de energia, o chakra sexual ou umbilical, nós vamos fazer o código sagrado desse chakra. Então respira profundamente. Respira profundamente. 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1. 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1. 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1. 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1. Respira. Agora você que está me assistindo e já está participando, colocando aqui nos comentários as afirmações, agora você vai comentar com a seguinte afirmação. Eu expresso as minhas emoções com equilíbrio. Eu expresso as minhas emoções com equilíbrio. Eu expresso as minhas emoções com equilíbrio. Respira. Para você que está acompanhando, para você que ficou até o final, coloque aí nos comentários como é que você está se sentindo. Bruno, estou muito bem. Bruno, estou me sentindo cada dia melhor. E vai colocando aqui abaixo tudo de bom que está acontecendo na sua vida. Deixe aí o seu depoimento, o seu testemunho. Quando você deixa o seu relato positivo, contando tudo de bom que está mudando na sua vida, você está ajudando a salvar vidas. Para que mais pessoas possam se impactar com essa mensagem, com esses rituais tão poderosos. Então, se você está tendo tantas transformações na sua vida, não deixa de contar aqui para a gente tudo de bom que está mudando na sua vida. E para você que está buscando essa mudança, seja perseverante, continua fazendo os rituais todos os dias. E quanto mais você praticar, mais coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida. Eu me abro para receber bênçãos que eu jamais imaginei. Meus amados, eu fico por aqui. Gratidão a todos que acompanham esse ritual comigo. Um grande beijo, um grande abraço. E até o próximo vídeo.